É isso aí meu povo, bem vindos a mais um passeio de carro Dessa vez mais um rolê pela região central de São José de Pinhais Estamos no centro, na região da prefeitura Esqueci o nome desta rua aqui, se eu não me engano, é Claudinho de alguma coisa Não me lembro exatamente E agora a gente vai para a região do Pedro Moro Rua Zacaria Alves Pereira aqui já Nós vamos prosseguindo por esta rua Até a região do Pedro Moro, até a Rua Joiville E aí E aí Aqui já nos aproximamos Veio que seja Zaniolo, São Domingos Acabamos de passar pela praça de Nossa Senhora de Fátima Onde tem uma imagem de Nossa Senhora de Fátima E aqui o acesso a Rua Joiville que vai para R376 Lá para a região de Honora de São Marcos Mas antes vamos dar uma volta por esta região onde só tem Casinha Que é a região do São Domingos ou Zaniolo Que é o que o pessoal chamava de Zaniolo antigamente Mas creio que aqui ainda é São Domingos Não sei, não sei direito Aqui para quem conhece Curitiba Podemos dizer que seria o Batel ou Jardim Social de São José dos Pinhais E comparando com São Paulo seria a região dos Jardins Hoje já tem bastante casa do estilo de condomínio fechado Mas antigamente aqui eram só mansões com grandes pátios Vamos ver ali A rua termina ali Ela se desdobra em várias outras ruas por aqui Aqui a rua termina mas ela tem as bifurcações dela Vamos ver se por aqui a gente passa a entrar Se achamos saída Parece que não há saída Ah, tem saída sim A área de preservação permanente Que interessante Você está comigo passeando por São José dos Pinhais Na região denominada São Domingos ou Zaniolo Uma região nobre de São José dos Pinhais Olha que legal essa casa Madeira nobre É Aqui é uma aranhada de ruas E eu estou seguindo meio por osmose Por rumo Não sei exatamente aonde nós vamos sair Mas tem uma noção de que Seguindo na certa direção A gente sai mais ou menos Na região que Posso permitir a gente ir pra casa As árvores As árvores Aqui é sem saída Aqui é sem saída Eu acho que não Acho que não é A casa do Moisés Ou será que é A casa do Moisés Não sei se não é essa aqui a casa do Moisés Vamos subir reto aqui pra ver Se não for nós vamos sair Lá pra cima Moisés que ia comigo pra São Paulo É São Paulo É Aquelas vezes lá que eu trabalhei em São Paulo Eu acho que é a rua da casa dele ali É ali mesmo Se o Moisés tinha chegado Lá que ele Faz tempo que eu não converso com ele Perdi o telefone dele É isso ai meu povo Aqui é uma ruazinha estreita Sem calçamento Sem acostamento Sem calçada E nós vamos sair na principal Aqui na rua Joiville daqui a pouco Aquela mesma onde algumas quadras pra baixo a gente viu que é acesso à rua Joiville E aqui nós saímos na rua Joiville aquela mesma onde algumas quadras pra baixo a gente viu que é acesso à rua Joiville A nossa BR 376 E aqui nós prosseguimos nosso passeio Rua Joiville ali A frente está o cruzamento com a Avenida Rui Barbosa que já tem vídeo aqui no canal Colégio Adventista aqui à frente Estamos na região do Pedro Moro Bairro de São José dos Pinhais Próximo ao centro Considerado a região central também Essa é a Rua Barão do Cerro Azul E a Rua Jovilho começa nesta esquina Até então é Margarida Frango Margarida C. Franco Aproximamos agora da pracinha do Pedro Este é o ônibus que liga São José Ao centro de Curutiba Terminal Guadalupe O ponto final dele É aqui na pracinha do Pedro Moro E aqui a pracinha do Pedro Moro O ponto final dos ônibus que vão até o centro de Curitiba Colégio Pedro Moro Já me perguntaram aqui no canal Quem que é o Pedro Moro Se o seu Pedro Moro é parente do Sérgio Moro Não Não O nome dele é Pedro Moro Redeschi Ou Redeschi E ele é imigrante italiano Morava bem ali na região da pracinha Tinha sua casa ali Era uma fazenda se não me engano Toda essa região E ele construiu uma escola Um colégio ali para as crianças da região Os filhos dos funcionários da fazenda deles se não me engano E daí o tempo passou e deu no que deu Hoje temos o bairro Pedro Moro Colégio Pedro Moro Em homenagem ao seu Pedro Moro Redeschi 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 Este é o ônibus Campo Alto Tijucas do Sul Da aviação Campo Alto Tijucas do Sul É o ônibus que faz a ligação entre as cidades de São José dos Pinhais E a cidade vizinha de Tijucas do Sul Tem vídeo aqui no canal também Dá mais ou menos 50 quilômetros daqui até Do centro de São José até o centro de Tijucas Tem uma linha que parte do centro de São José dos Pinhais Até Tijucas e tem outra linha que vai do centro de Curitiba Do terminal Guadalupe também Até o centro de Tijucas do Sul Terminal Guadalupe Para quem é católico Para quem é ligado Nas TVs e mídias católicas É onde está o santuário do Padre Reginaldo Mão Sorte E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma